Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente! Muito bom dia! Começando com muito amor, muito carinho, mais uma pila inspiradora do bem. Luz, paz aí para o seu coração, muita luz e paz para a sua vida. Terça-feira, eu queria te contar uma história para a gente parar e refletir. Chico Xavier voltava, alta tarde, altas horas da noite, depois de uma reunião mediúnica na cidade de Uberaba, para casa. Andava a pé, quando, de repente, dois rapazes o abordaram. Imediatamente ficou claro que se tratava de um assalto. Um desses rapazes era mais agressivo. Passa o dinheiro, passa tudo aquilo que você tem. E aí, o Chico, pobre do Chico, quem conhecia o Chico não tinha dinheiro, gente. Ele andava a pé, ganhava muito pouco, pouquinho que tinha, doava para as pessoas. Então, naquele contexto, ele põe a mão no bolso e mostra que não tinha realmente nada. Ele não estava mentindo, tanto que estava voltando a pé para casa. Então, o outro assaltante reconhece quem que era, que era o Chico. E, na mesma hora, ele fala com o assaltante mais exaltado. Baixa essa arma! Baixa essa arma! Baixa o quê? Baixa a arma! Você não está vendo quem que é? Entendeu? É o seu Chico! É o Chico Xavier! E aí, o outro ladrão que não conhecia o Chico, ficou meio sem entender, é ele que faz um trabalho social lá no morro, leva comida para minha mãe, leva cesta básica, faz um trabalho enorme. Gente, é tão interessante que, na hora, ele não só abaixa a arma, como fala assim, Ô, seu Chico, seu desculpa! Tenta imaginar que cena surreal essa, né? De uma hora para outra, ele diz, Seu Chico, seu desculpa, seu perdoa! Está fazendo isso porque a vida está tão difícil, está tão complicada! Ai, meu Deus do céu, o Senhor me perdoa! Acho que o que eu estou fazendo aqui não tem perdão! Olha que coisa mais linda, gente! O Chico conta, quando ele contava essa história, que Emmanuel apareceu na mesma hora e falou assim, Chico, diga para os nossos dois amigos que Jesus saiu daqui, da terra, nos braços de uma cruz, ao lado de dois ladrões. E o bom ladrão foi aquele que pediu perdão e estava com ele lá no paraíso, ou seja, estava com ele na sua sequência, na sua jornada espiritual. E o Chico comenta isso com o rapaz. O outro cara não gostou muito não, porque estava querendo assaltar, não conhecia o Chico. Mas esse, vamos chamar assim, esse amigo ladrão, ele muda a vida dele depois dessa experiência, depois de ouvir o que Emmanuel falou. E assim como Dimas, que era o nome do ladrão, que desencarnou ao lado de Jesus lá no Monte da Gaveira, lá no Gólgota, ele começa um caminho de redenção espiritual. Meus amigos, histórias como essa do Chico, nós conhecemos algumas. Eu gravei um outro dia para a nossa amada rádio, para a Rádio Liberdade, que eu tenho uma coluna diária em Belo Horizonte, comentando uma história exatamente na mesma linha. E eu me lembro de um conhecido meu, um radialista bastante famoso em Belo Horizonte, que viveu um processo muito parecido também na mesma linha. É o que eu estava brincando até no meu comentário na rádio. E tem uma frase no mercado financeiro que fala que o futuro pode não se repetir, mas ele rima. Então assim, o futuro não se repete, mas que rima, rima. O que isso quer dizer? Que o que passou, passou, né? Que a vida amanhã não é igual a de ontem, mas que ela se parece, parece. Situações semelhantes acontecem, acontecem. E é lógico, por que isso ocorre? Porque se trata da lei divina. Meus amigos, fazer o bem gera o bem. O bem é como um bumerangue que você joga e em algum momento ele retorna para você. Ele sempre retorna para aquele que é seu portador. Do mesmo jeito que o mal também. Então se eu faço o mal, seja lá da maneira como for, com pensamento negativo, com palavras ruins, com atitudes inadequadas, sabe? Com uma postura de vida desconectada. Esse mal, ele vai voltar para mim de alguma forma. De alguma maneira. Eu posso até esquecer que eu fiz o mal. A vida não esquece. Por isso que tem muitas vezes que a gente fala, Ai, tá tudo bem na minha vida, parece um monte de coisa ruim ao mesmo tempo. Tá tudo bem agora. Mas tem muita coisa errada que você fez semana passada, mês passado, ano passado, dez anos atrás. Você não se reajustou ainda com a lei divina. Talvez a lei divina, olha, agora ele ou ela está pronta para poder se ajustar com aquele erro de dez anos atrás. De repente, pum, explode uma bomba aí para você poder desarmar. Por quê? Porque a vida é um bumerangue. Gente, ninguém pode dizer que não sabe disso. Jesus é muito claro. Está no Evangelho. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Não é? Cada um de nós colhe aquilo que planta. Então, meus amigos, que essa pílula inspiradora do bem de hoje nos lembre de quem nós somos. Do caminho que estamos vivendo. E que o bem, ele volta para nós, nos protegendo dos males de hoje. Porque o bem que você faz hoje apaga o mal que você faz ontem. Adoro quando o Divaldo, amado, querido, fala essa frase. Porque é verdade, né? O bem que nós fazemos hoje vai amenizando as faltas do ontem. Se não zera, ameniza. E potencializa, gente, a nossa vibração para que a gente possa ficar mais perto de Deus. Se sentir mais perto do Senhor da vida. É um convite, né? E a renovação interior, a nossa postulação de espíritos melhores. Então, faça o bem. O resumo da pílula é esse. Faça o bem sem olhar a quem. Não que a gente deva fazer pensando que ele vai retornar para mim como se fosse um investimento, né? Não! A gente tem que fazer o bem por dever, por obrigação, pelo muito que a gente recebe, né? Pela benção da vida. Mas, sem dúvida alguma, aquilo que a gente colhe, a gente planta. Então, lembre sempre disso. Se você não está colhendo aquilo que você gostaria, reveja a qualidade da sua sementeira. Reveja a qualidade do seu semear. Porque alguma semente não está legal, tá? Um beijo enorme para todos vocês. Olha, hoje de manhã nós vamos ter um Bom Dia Prosperidade Especial com um amigo, um querido, participando com a gente no bate-papo maravilhoso. Aguardo vocês. Vai ser uma surpresa. E eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Confia. Aparece. 6h40 para você rezar comigo, fazer meditação, aprender mais sobre a vida. E vai ser lindo demais, tá bom? E a quem interessar, dois convites rapidinho. Dia 18, estarei na cidade de Maceió, minha amada Maceió, nas Alagoas, fazendo palestra beneficente lá no Hotel Hits. Às 19h30. Leve-sexta básica. O que você puder levar de alimento para a gente ajudar as pessoas, né? Falando sobre o tema lindo e de autoconhecimento. O link está no banner da pílula. E, aquele que se interessar, horas finais para terminar as inscrições do nosso amado Coach Financeiro 5.0. Tomara que tenha chegado essa hora de atravessar a ponte. Vai ser uma alegria ter você com a gente. Ambos os links estão no banner da pílula. Com todo o carinho, nossa equipe está à disposição para ajudar vocês. Combinado? Fiquem com Deus. Muita luz. Muita paz. E lembre-se, o bem que a gente faz hoje ameniza o mal de ontem e nos traz uma paz enorme para o dia de amanhã. Até breve, meus amigos. Até muito, muito breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho